Música Boa noite Março continua e nós continuamos abrindo espaço para mulheres nesse mês que lhes é dedicado, nos é dedicado Nós vamos conjugar verbos da primeira pessoa hoje com uma menina que veio lá do Mato Grosso do Sul veio para Porto Alegre fazer um curso e nunca mais saiu já é nossa cidadã de Porto Alegre Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com Simone Nogueira Raslan O Raslan é assim, né? Isso mesmo Já disse que ela nasceu em Dourados Ela estuda piano desde os seis anos de idade mas na hora de fazer a escolha de vestibular ela escolheu pedagogia formada em pedagogia mas já formada também em piano lá na escola Veracruz Conservatório Maestro Julião Maestro Julião Não, mas eu me formei primeiro na academia em Dourados Na academia de piano Então formadinha lá foi ensinar piano e começou a reger um grupo que chamava Coralito Ela era cantora, ensaiadora e ainda ousava alguns arranjos Ela queria ser regente Ela foi ir então para um painel de regência promovido pela Funarte em Cuiabá E foi lá que ela descobriu que em Porto Alegre estava surgindo o primeiro curso de regência coral do Brasil Aí ela veio Veio e ficou Bom, ela está aqui conosco há muito tempo Ela tem hoje já uma mulher de teatro Ela começou a se envolver com teatro ensaiando atores, preparação vocal de atores Lá pelas tantas ela fez uma parceria com a Adriana Marques E durante nove anos ela nos presenteou junto com a Adriana com Rádio Esmeralda Sucesso raro, hein? De público, de crítica E um espetáculo que andou pelo Brasil todo, sempre com sucesso Ela atualmente tem um show que ela diz assim O primeiro show Mas é o primeiro show que vem acontecendo, reacontecendo e se transformando Chachados e Perdidos Que já rendeu este CD Não contente com isso Ela está fazendo mestrado na URGS Tudo bem, Simone? Tudo bem Que mestrado é esse, hein? Mestrado em educação na área da música Eu quero saber como os atores Os atores aprendem música e dão conta dessa trilha sonora ao vivo Sem ter conhecimento musical formal Então eu quero saber a partir da trajetória e da conversa com eles Eu quero fazer o que tu está fazendo aqui comigo Ouvir, conversar, ouvir as narrativas, estudar essas narrativas É nesse sentido Mas há uma hipótese, uma história que diz que todo mundo pode cantar Todo mundo pode cantar Está comprovado isso Nasceu com voz, não tem uma disfonia, não tem nenhum problema de voz Canta O problema é cultural Pois é, tu tens feito preparação de atores, etc Mas tu tens encontrado muita gente desafinada Muita gente desafinada E aí? E aí é o processo de construção de conhecimento É um processo de educação musical É isso que eu amo fazer Formar Estar junto Construir Tem que ouvir música Tem que usar a música no corpo O corpo todo vibrando como música Como elemento sonoro O ator é muito corpo O trabalho dele é o corpo dele Então, dentro dessa perspectiva do corpo E da voz no corpo E do corpo inteiro como objeto sonoro O ator é maravilhoso como trabalho Porque ele precisa do corpo dele para trabalhar mais nada Pois é, tu estás fazendo esse trabalho Como é que o ator chega na música? E como é que passa a usar a música E dar a musicalidade ao seu corpo? Mas ao contrário me interessa Como é que uma pessoa ligada à música Que trabalha sentadinha Ou que fica regendo de costas para o público Como é que essa pessoa se transforma em uma atriz? Pois é, né? Tu sabe que eu não me considero atriz, sabe, Ivete? Porque acho que o trabalho de atriz De ator é um trabalho muito forte Muito complexo Não é uma coisa assim que eu possa dizer Que com o espetáculo Rádio Esmeralda, por exemplo Que foi o trabalho onde eu fiz Uma performance de palco maior e tal Posso ter me tornado atriz Eu acho que o trabalho de ator É um trabalho de formação maior Mas por que vale mais a pena? Um jogo em país de futebol Uma viagem para o Japão Uma carreira promissora Eu não me considero atriz mesmo, não Me considero mais instrumentista E que tem uma boa performance de palco Isso aí Daí até ser ator Até fazer um Shakespeare Até criar um... Não, eu me mexo bem no palco Razoavelmente bem, assim Mas não para assumir um papel de atriz Isso não Então o que me dá, assim Uma felicidade muito grande De poder estar junto Nos espetáculos de teatro Nessa coxia Nesse trabalho de formação com ator É aprender um pouco Observando Vendo como esse ator se move E trabalha com música Enfim E dar esse texto de forma musical E assume essa postura musical No seu ofício de ator Isso me ajuda muito No meu trabalho como musicista Como é que tu entraste nesta área? Porque tu viesse aqui Para aprender a regência Tu ia regência coral É, isso mesmo Eu era pianista E cheguei em Porto Alegre Para fazer regência coral Porque eu já tinha um grupo vocal Lá em Dourados, né Com 20 anos Eu tinha um grupo vocal coralito Mas eu vim para cá Encontrei o Marcelo de la Croix No Instituto de Artes A gente se conheceu lá E enfim Fazendo o mesmo curso? Ele fazia violão E eu fazia regência coral E a gente se conheceu Numa cadeira do Flávio Oliveira Uma cadeira de Era uma cadeira diferente O Flávio com música aleatória Então ele pegava jornal A gente cortava jornal O jornal virava música O Marcelo tocava uma régua Tom, tom Era um contrabaixo A gente se conheceu assim E o Marcelo estava montando Junto com o Geraldo Fischer Um grupo instrumental Que era o Quebra-Cabeça Não era instrumental não Era para ganhar uma graninha em bar E aí ele me convidou Ah, estamos precisando de uma pianista Não está afim de fazer parte Ela falou Eu estou Mas eu não toco muito Música popular Assim, meu lance Que eu estudo mesmo Música erudita Assim, então vem cá Vamos fazer um Vamos ver um dia aí Que tu pode Aí a gente começou a trabalhar E tal Eu chamei a Kit Santos Para ir junto comigo Que estava voltando da Itália Era flautista Bom, dali eu conheci o Marcelo E a gente fez um monte De coisa juntos Inclusive um CD Que era o CD do Quebra-Cabeça Que a gente acabou lançando o CD E o Marcelo me convidou Para fazer Mais adiante Lá em 98 A formação dos atores Formação musical dos atores De uma peça do Camilo de Leles Crimes da Rua do Arvoredo Ah, me lembro Maravilhoso E ali eu comecei a me aproximar Desse trabalho com atores Com essa formação do corpo Com essa formação musical do ator Foi o Marcelo que me botou nessa encrenca Pois é E na época tu casaste com alguém do grupo esse O Quebra-Cabeça É lá no Quebra-Cabeça A gente começou a namorar Eu e o Geraldo Fischer Nos casamos e temos a Madalena E a Madalena faz música? A Madalena não faz música formalmente Ela é muito afinada Canta muito bem Adora a música Mas vai fazer letras agora Passou pro vestibular de letras Eu acho que como a mãe dela Que fez pedagogia Por que que tu fez as pedagogias? Morava em Dourados Pequenininha Uma cidade pequena Tinha poucas opções de curso Eu era muito moça Eu tinha 17 anos E o pai Uma família super Assim Reguladora Meu pai super regulador Não ia me deixar sair da cidade Com essa idade, né? Não tinha nem condições De ir pra outro lugar Assim E me gerenciar Não me sentia Suficientemente madura Pra sair da cidade E me virar sozinha Então o que que eu tinha pra fazer? Letras Matemática Agronomia História Eu fui pra pedagogia Porque eu sempre achei Que o trabalho do regente Do maestro Daquele que tá ali Junto com o grupo Ainda mais Grupo de cantores Que não é um grupo Vamos dizer assim Profissional É amador É difícil ter um grupo De cantores profissionais No Brasil ainda hoje Os coros não são profissionais Eles são amadores As pessoas que gostam de cantar Gostam Amam Amadores Então Eu sempre achei Que o regente de coro O regente que trabalhasse com gente Era um professor Era um educador Era um formador Então pedagogia Tava dentro do que eu realmente achava Que poderia me ajudar A ser Uma Uma boa regente Pois é E o interesse É ser regente Se tu eras pianista Trabalhava sozinha Ninguém te incomodava Não tinha que Chamar a atenção de ninguém Nem cuidar o horário de ninguém O que que te levou pra isso? A igreja Explica melhor Teve uma época Na minha vida Que eu fui muito crente É Eu ainda sou muito crente De outra maneira Mas A igreja era o meu meio social Na cidade Em Dourados É onde estavam as minhas primas Onde estavam os meus amigos Enfim E a igreja Tava a música Era na igreja que tava a música Então Menina ainda Lá com os meus 12 anos Na igreja Minha professora de piano Era a organista da igreja Enfim Ali Eu vi um jeito Uma maneira De trazer a música Pro meu ambiente social Dentro da igreja E na igreja Eu cantei no coro E na igreja Eu fiz parte do grupo jovem E cantava e criava música Enfim E assim Logo em seguida disso Desse trabalho na igreja Quando eu passei no vestibular Pra pedagogia Antes de passar no vestibular Pra pedagogia Eu já tinha um grupo vocal Que chamava Coralito Que foi Como se fosse um braço Dessa igreja Desse lugar de construção musical Ali Saí da igreja Fui ficando mais velha E montei um grupo Que se chamava Coralito Que vinha de um outro grupo De um coralzão da cidade Que chamava Coral Guaraobi Tu cantaste também nesse coral? Cantei, cantei Agora quando a gente canta em coral A gente abdica do protagonismo A gente mistura a voz É, verdade Tá, mas tu querias o protagonismo E tu querias ser regente É, mas eu gostava Eu nunca fui regente De ficar na frente do grupo Não? Eu sempre estava dentro do grupo Regendo O grupo sabia que eu estava regendo Porque os gestos estavam todos ali Mas eu estava no grupo Cantando junto Então se tinha que, por exemplo Dar uma entrada Eu estava dando a entrada Do grupo De quem está fazendo música Então eu nunca estava na frente Do grupo regendo Esse protagonismo é estranho Porque é um protagonismo Mas é uma coisa Do ensaio O processo de ensaio O processo de educação musical Acontece no âmbito do ensaio Quando a gente vai para o público Eu faço parte daquilo Já não sou mais a regente Que está na frente do grupo E o curso correspondeu A tua expectativa? Era o primeiro curso De regência Foi um pouco um trauma Quando eu cheguei Assim no Instituto de Artes Porque eu sonhava Puxa vida Vou para uma cidade grande Sair de Dourados Que é pequenininho Vou para uma cidade grande Conhecer pessoas que estão ali O mundo inteiro está ali E tal E aí vou entrar na faculdade de música Dentro da faculdade de música Vai estar artes visuais lá Artes na época Era um curso de pós-graduação Não Era uma graduação Fizeste vestibular de novo? Fiz vestibular de novo Eu fiz pedagogia Fiz vestibular de novo Não passei no geral Aí entrei como ingresso diplomado E tive que fazer o teste específico Aí eu fui tranquila No teste específico A minha banca Que eu estou no piano lá A minha banca disse Escuta, tem certeza Que vai fazer regência coral? Eu digo, sim Tu quer mudar tua ênfase Agora tu pode mudar para piano Aquela coisa do piano Do instrumento Regência coral é Não era tão importante assim Mas enfim Dentro do IA Quando eu cheguei A primeira disciplina que eu fiz Teoria e percepção musicais Com a Laís Professora Laís Até já faleceu a Laís Eu achei muito esquisito Porque ela chegou no primeiro dia de aula E dando assim os critérios Para se estar bem na aula Não chegar atrasado Se chegar atrasado não entra Por quê? Porque eu tranco a porta por dentro Meu Deus, onde é que eu estou? Que lugar é esse? Eu tinha acabado de sair do curso superior De pedagogia Da faculdade de Dourados Que era uma cidadezinha pequenininha Mas eu era super movimento estudantil Era combativa Teve uma época que a Universidade Federal Lá tinha carnê A gente pagava carnê da faculdade A gente catou os carnês de todo mundo Acaba com isso A faculdade é paga Porque a gente paga os impostos Não tem que pagar de novo Então era um movimento que a gente fazia Político dentro da cidade E eu saí disso Para vir para uma escola Uma academia Que eu não sonhava que era isso A professora dizia que trancava a porta por dentro Pô, saindo de um curso de pedagogia Paulo Freire a milhão Então, Piaget Construção do conhecimento Envolvida com a pesquisa universitária E uma professora me dizia isso Meu Deus, onde é que eu vim parar? Eu levei um susto Eu levei um susto Mas depois a gente vai se acostumando Vai vendo como é que funciona Que não é bem assim Tem muita gente legal lá dentro E ela trancava a porta mesmo? Eu acho que era mais para assustar a gente no início Porque eu nunca vi ela trancar a porta Se bem que eu não fiquei nessa disciplina Não terminei a disciplina Porque foi feito um estudo do meu currículo Na universidade E eu passei da TP1 para a TP2 direto Porque eu já tinha aquele conhecimento Em função de ter tido aula de música já há mais tempo Eles me passaram para a TP2 Não fiquei na disciplina E desde que tu fizeste esse curso Tu completaste esse curso? Completei Tu nunca mais rechei este coral? Não, eu tenho um grupo há 16 anos Um grupo que é o meu xodó Que grupo é esse? Hoje chama Canta Ventos A gente ensaia lá na Casa de Cultura Marquintana Mas esse grupo nasceu dentro do Colégio Santa Rosa de Lima Que é uma escola que existiu Ali perto da Protase, ali da Osvaldo E eu tenho uma escola que identificou Mas eles entendem E eu tenho um fueledo E eu tenho um corpo e eu tenho um filme E eu tenho um dos signos E eu tenho umMINhe E eu tenho um deles